Idosa foi assassinada e corpo foi encontrado carbonizado ao lado de uma imagem de uma santa na cidade de Glória do Goitá. O crime aconteceu por volta das 11h30 da noite do último sábado, dia 22. Uma idosa de 75 anos de idade foi assassinada na zona rural de Glória do Goitá. De acordo com informações, a mulher, identificada por Maria Félix do Nascimento, foi encontrado carbonizado no canavial em Glória do Goitá. Ao lado, moradores acharam uma imagem de uma santa parcialmente quebrada, mas que não estava queimada. De acordo com a polícia, o homicídio aconteceu em uma área de canavial, no terreno da casa da vítima. A delegacia de Glória do Goitá disse que o local foi incendiado e que houve violência. Ainda segundo a polícia, a casa da vítima foi invadida e revirada. Documentos e objetos estavam espalhados pelo chão. De acordo com informações repassadas de vizinhos, ela morava sozinha na residência. Maria Félix era muito religiosa e era coordenadora da Capela de Nossa Senhora da Conceição, da paróquia de São José de Feira Nova. A igreja católica emitiu uma nota de pesar e lamenta o ocorrido. Legenda Adriana Zanotto